Excelentes meus cumprimentos ao excelentíssimo vereador Mirim Ricardo de Souza Júnior, excelentíssimo vereador Mário Wildebrandt, demais segredos da mesa, e a todos que nos assistem pela TV Legislativa e a plateia presente, e a demais vereadores mirins. A todos, uma boa noite. Hoje eu quero falar de um assunto que tem me indignado e que tem ocorrido muito em Blumenau. Muitos trabalhadores têm entrado em greve cada vez mais por ter seus salários atrasados, por culpa de empresários que não sabem administrar uma empresa decentemente, ou por inevitável crise. Mas o problema não termina aí. Recentemente, muitos trabalhadores têm denunciado empresas para os sindicatos e suas respectivas áreas de gastos pessoais exercebados. Gastos com automóveis de luxo, viagens caríssimas e momentos em que o empresário declarava crise na empresa. Já não sabe, se já não bastasse a irresponsabilidade empresarial, que é e é o mau carotismo do empresário por deixar dezenas, centenas de pessoas que têm contas para pagar sem salário, ainda correm o risco de ter que declarar falência, e assim, demissões em massa. É isso, é isso, é quando a empresa não é privada. Empresas governamentais mal administradas, quando quebram, quem paga a dívida é o povo. Nosso país está em crise, e demissões em massa estão correndo a cada dia, em todo o território brasileiro. A expectativa é que quase 50% das empresas registradas durante 2015 não existam mais em 2016. E como resultado, desemprego. Ninguém está ganhando o final. É preciso fazer algo para mudar esse cenário. E para finalizar meu discurso, gostaria de agradecer muito pela Câmara Municipal de Blenau, que fez esse projeto, vereador Mirim, que está completando quase 17 anos agora. Agradecer a todos os vereadores mirins que fizeram parte deste ano. A Rosete, que participou do início. Depois, junto com a chegada de Diogo, com a Sandra, e o Diogo, o Rami César ali. A Tairine também, que ela saiu há pouco tempo. Queria agradecer muito pela experiência única, que agora que estou indo para o ensino médio, literalmente é única. Queria agradecer muito à Câmara novamente, e a todos uma boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.